O que é o deputado? O que é o deputado? Declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 1ª Sessão Legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, apertando o comando registrar presença. Leitura da ata, presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Vou suspender aqui rapidamente a reunião ordinária, para a gente retornar aqui a nossa reunião extraordinária. E passamos agora, caminhantes da Estrada Real, a SER, em comemoração aos 16 anos de sua criação. Nesse instante, queremos aqui, então, convidar para compor a mesa, queremos convidar todas, como não vai caber todas as caminhantes aqui, a gente quer convidar a Maria Ouvira para compor a mesa conosco, Maria Ouvira Salles, uma salva de palmas. E vou pedir a nossa anfitriã, Maria Ouvira, que também possa convidar mais duas representantes, Maria Ouvira. Pedi a Maria Ouvira para convidar mais duas representantes da SER. vice-presidente, Consolação Martins. Vamos lá, Consolação. Eu queria convidar... Gente, é tão difícil, não é? Vou convidar a nossa diretora financeira, a Francisca. Muito bem. Antes de passar aqui, então, a palavra para a autora do requerimento, a deputada Ione Pinheiro, quero aqui desejar boas-vindas às caminhantes. Tenho o prazer de acompanhar o trabalho de vocês, através da Maria Ouvira. Falo que Maria Ouvira é uma inspiração política para todos nós, não é, Ione? Para você, para mim, para todos nós. É uma mulher de garra, de fibra, e que marcou a história da política brasileira. Como uma boa mineira, ela exerceu vários cargos, dentre eles, como deputada federal, como secretária de turismo. E, por onde ela passou, ela fez com maestria. Como diz a frase do Walt Disney, tudo que você fizer, faça bem feito, para que fique marcado na história. E Maria Ouvira, ela é uma pessoa que, na sua trajetória política, deixou uma marca que não apagará nunca, porque fez com maestria. Ela deixou, de fato, uma inspiração grandiosa para os mineiros, mudou a história da política de Minas, com seu jeito afável, mas determinada, e sempre buscando solução para as demandas. Ela não para, mesmo hoje não estando diretamente em um cargo eletivo. É impressionante a presença da Maria Ouvira. Eu acho que só Deus é tão presente como ela. Ela está em todos os momentos, ela está presente, amiga, companheira. E o projeto, a missão das caminhantes é uma missão muito nobre, uma missão do meio ambiente, uma missão, realmente, de despertar na sociedade a importância da preservação. E, nos dias atuais, a gente precisa, cada vez mais, de mais e mais caminhantes, com esse espírito de benevolência e de solidariedade, de paixão ao meio ambiente. Então, parabéns. Passo aqui, com muito orgulho, a palavra para a autora do requerimento, nossa querida deputada, também aguerrida, uma mulher de fibra, como a Maria Ouvira, que também tem marcado a história da política mineira, que é a deputada Ione Pinheiro, que eu tive a honra de apoiá-la, quando eu era vereador em Belo Horizonte, e fiz com muito prazer, pela determinação e pela forma de fazer política da Ione Pinheiro. Com você, a nossa autora do requerimento, deputada Ione. Obrigada, presidente. Primeiro, quero agradecer a presença dessa mulher guerreira, lutadora, que está aqui do meu lado, viu, gente? Deputada Marília Campos. Mas, quando eu estou escutando o Ender falar aqui, estou contando para a Marília aqui, que eu me lembro da Maria Ouvira, na minha casa. Meu pai era fã número um dela, nós trabalhando, pedindo voto para a Maria Ouvira, viu, Ender? Eu falo que ela é realmente um exemplo, uma mulher de luta, de garra, amiga, companheira, amiga da minha família. Então, para mim, hoje aqui é mais do que uma honra. Eu fico emocionada de estar aqui hoje com vocês. E hoje é dia de festa, viu, gente? Quero vocês mais alegres, mais felizes, porque eu falo, olha, aqui é a casa do povo, aqui essa casa é nossa, hã? É. Mas, quem está aqui hoje, né, das caminhantes, está aqui a Carolina, a Ana Maria, a Dirceia, né? A Elcia, a Maria Ouvira, a Francisca, a Maria Emília, a Maria Azélia, a Neuma, a Azélia. Mas, antes de nós começarmos, eu gostaria que nós colocássemos aqui o hino, né? O hino de vocês, uai. Vamos aqui conhecer o hino das caminhantes. Sejam bem-vindas, caminhantes da Estrada Real. O hino de vocês, uai. Mulheres, guerreiras, oveiras e feregrinas, mulheres, guerreiras, como pé na estrada vejo o dia amanhecer, passo a passo, se referente, passo o meu viver, pedras no caminho, força e esperança, sou poeira, crença, chama, caminhante, Terra, sol, chuva, chão, cajado na mão Pensamentos e sonhos, viagens ao coração Como pé na estrada já é tarde, anoiteceu Nos reais caminhos minha vida renasceu Vales e montanhas, flores, cultivores Cachoeiras, fontes, infinitos, horizontes Nos chamam de mensageiras Caminhantes, floreiras Floreiras e peregrinas Mulheres, guerreiras Viva! Parabéns, gente! Mulheres, né? Mulheres guerreiras, amigas Combatentes que desbravam as históricas Estradas reais, sempre prontas, vencem obstáculos e aprendem a cada viagem, lições que vão além das simples caminhadas, mais do que roupas, leva na bagagem a alegria de fazer amizades, a certeza de conhecer e fazer histórias, a aventura de desvendar paisagens e a esperança de caminhar para a felicidade, felicidade que está estampada em cada rosto, é uma alegria contagiante. Atravessam cidades, atravessam cidades, plantam árvores, afinal, árvore é vida, sobem montanhas, tomam vento e chuva, caminham sem parar e chegam vitoriosas, com sentimento de terem superado cada percalço e depois voltam para casa renovadas e felizes, assim são as caminhantes. Que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns. Muito bem, agradecemos aí as palavras da deputada Ione Pinheiro e neste instante passaremos para a sua, que fará o uso da palavra, representando todas as caminhantes, nossa querida Maria Ouvira Salles. Obrigada, professor Wendel. Boa tarde para todo mundo. Para mim, pessoalmente, é sempre uma alegria voltar a essa casa, onde eu servi ao povo mineiro durante oito anos, inclusive como presidente da Comissão de Educação e Cultura, na época da... E hoje, por iniciativa dessa comissão, nós, a Associação das Caminhantes da Estrada Real, recebe essa homenagem, votos de congratulações, né, que seguramente farão parte do nosso currículo, né, de vida. Já são 15 anos que nós completamos o ano passado, quer dizer, já estamos entrando no 16º ano, conforme aquele banner ali, e eu queria aproveitar a oportunidade para o mais brevemente possível fazer uma pequena digressão, assim, sobre a nossa vida. Primeiro, quando nós começamos, foi uma ideia de duas mulheres muito queridas para nós, a Elisabeth Pimenta, então fundadora e proprietária da empresa Água de Cheiro, que era uma grande empresa mineira, que, voltando de uma caminhada em Santiago de Compostela, fazia o curso de direito na PUC, ao lado da Dalva Tomás, e as duas começaram a confabular de que seria interessante que Minas Gerais tivesse um grupo de caminhantes e que a gente também tivesse uma Santiago de Compostela. E, é claro, elas se lembraram da Estrada Real, que é um percurso conhecido, um percurso histórico, um percurso importante, mas que era muito pouco divulgado. Quase ninguém sabia o que era a Estrada Real, né, principalmente os nossos jovens, nossas crianças. Você, no México, por exemplo, eles têm o maior orgulho do caminho real. Na Espanha, Santiago de Compostela, atrás gente do mundo inteiro, nós mesmos, já estivemos em Santiago de Compostela, já fizemos um pedaço grande do percurso. Então, numa conversa informal, dentro da PUC, duas mulheres inteligentes, duas mulheres já mães, esposas, donas de casa, aposentadas, né, praticamente, a BES estava justamente vendendo a empresa já. E, assim, elas resolveram convidar um grupo de colegas lá de Conceição do Mato Dentro, de uma escola tradicionalíssima, onde elas estudaram, para fazer um percurso de Belo Horizonte, vamos dizer, em tese, até o Conceição do Mato Dentro, onde estaria a escola. Mas é claro que não dava para fazer tudo de uma vez, então elas definiram em pedaços. E começaram assim. Em 2003, o primeiro roteiro saiu de Bom Jesus, do Amparo, até a Conceição do Mato Dentro, onde elas visitaram a escola, e depois elas estenderam até Córregos, um distrito do Cerro. Esse foi o primeiro roteiro. Naquela época, nós éramos mais jovens. Eu fui convidada, eu não fui aluna de lá, fui uma, vamos dizer, uma convidada que chegou, meio de paraquedista, né, mas me lembro que foi uma delícia de viagem. Nós não tínhamos uniforme ainda, não tínhamos vinho, não tínhamos nada. Nós éramos simplesmente curiosas, animadas e dispostas a dormir em qualquer lugar. Basta dizer, professor Wendel, que nós dormimos numa escola municipal. Cada uma com o seu colchãozinho, a gente desenrolava, né, e lá dormia. Tinha dois banheiros para todas, eram, éramos quantas Elvira? Quase 40, isso. Essa foi a primeira caminhada. Aí veio a segunda, do Cerro, onde nós tínhamos parado, a Diamantina. Percurso lindo. Conosco estava a juíza aposentada, Diva Dorothy Safi. E ela, então, escrevia muito bem e começou a escrever. E publicou dois livros, um sobre cada caminho que nós fizemos. Quer dizer, dessa forma, a gente começou a entusiasmar com a coisa. E foi assim, querida Marília, que nós resolvemos nos institucionalizar. Criamos estatuto, regimento, o hino foi feito pelo Wagner Van der Safi, irmão da Diva. Criamos o uniforme, que foi um presente da publicitária Ângela Dourado, muito conhecida. Ela desenhou a nossa logomarca, criou as cores e nós, então, viramos um grupo institucionalizado. Aí elegemos diretoria, arrumamos um lugar para funcionar, começamos a cobrar mensalidade e, de 40, chegamos até 80 caminhantes. Hoje nós temos 65 pagantes e 10 licenciadas. Agora, eu devo confessar a vocês que, ao longo desses 15 anos, tivemos algumas baixas. Algumas, perdemos três que faleceram. Algumas puseram prótese no joelho, prótese aqui no quadril com uma própria Bete. Algumas estão a deumir com andador, de vez em quando de bengala. E aí vêm muitos netos, aí tem que tomar conta dos netos, de vez em quando. Quer dizer, a verdade é essa, né, gente, que a vida se transforma. São ciclos. Mas nós, as que estão aqui, é uma representação do grupo como um todo, estamos aqui com aquele entusiasmo gostoso, com aquela sensação, não apenas do prazer da nossa convivência, de hoje um grupo de terceira idade, né, mas a nossa convivência, que é muito rica. Nós viajamos juntas, fazemos viagens pelo Brasil inteiro, conhecemos já os principais pontos do Brasil, Marília. Fomos em lugares que quase ninguém vai. Nós fizemos caminhada na Chapada Diamantina, na Bahia, fizemos o Jalapão, em Tocantins. Fomos aos Lençóis Maranhenses, ao Delta do Paraíba, fomos a, me ajuda a lembrar, o Cânion do Xinguó, no Sergipe, o Roteiro do Cangaço, onde mataram Maria Bonita e Lampião. Fizemos uma caminhada de oito quilômetros só, mas fizemos, né. Vale Europeu, em Santa Catarina. Então, um grupo pequeno foi a Missões do Rio Grande do Sul, então a gente já conhece grande parte do Brasil. E agora, em agosto, vamos às Serras Capixabas, onde também faremos um percurso, um percurso a pé, iremos de trem, né, e vamos fazer um percurso a pé, e algumas vão voltar, acho que algumas vão voltar de avião, outras vão voltar de não sei o que, enfim, aí está dividido, né. Mas, inclusive, a nossa diretora de caminhada está aqui, o que ela se levante, atual Antoinette, né, lá de Curvelo, que organizou um belo roteiro para nós agora em agosto. Bom, aí eu estou contando a história, como começamos, quem somos nós, algumas coisas que fazemos. Mas, além de caminhar e além de distrair, porque eu faço questão de frisar isso, Ione, nós fazemos muita questão de distrair. Nós somos pessoas que advogam, que defendem, que divulgam o bem-estar. E o bem-estar vem através da saúde física e mental. E a saúde física é o que nós fazemos. A saúde mental é viver feliz, é rir, é compartilhar, é ajudar umas às outras, é dar conselhos, é trocar experiências, é irmos aos cinemas, falarmos de cultura, jogar buraco aos domingos. Quer dizer, tudo faz parte do nosso grupo. E nós não abrimos mão disso, divulgamos isso, né. O que mais nós fazemos? Gostamos de tomar vinho, gostar, né, nós temos um botecar às quartas-feiras, conhecer os botecos de Belo Horizonte. Quer dizer, vocês veem que é uma gama, tem gente, tem um grupo gourmet que cozinha, né, tudo dentro das caminhantes da Estrada Real. E aí nós começamos a plantar árvores. Como é que é? Exatamente. Eu havia pensado, depois esqueci de falar. Gente, Ione, é importante saber, todos que estão aqui, que nós já fizemos os 1.700 quilômetros da Estrada Real, todos a pé. Claro que com carro de apoio, nós vamos até o ponto de saída de ônibus, eventualmente temos van de apoio, mas fizemos todo o roteiro da Estrada Real. E algumas já repetiram outros pedaços, porque como chegaram novatas, nós repetimos alguns pedaços para que as novatas conhecessem, né, de maneira que a gente já tem muito chão realmente caminhado. E árvores, plantamos já mais de 200 mil árvores, são árvores que nós compramos as mudas através de empresas, colaborações, o próprio IEF já nos ajudou, né, com o apoio da EMATER, mas tem mais ou menos uns dois anos que nós tivemos, com o governo passado principalmente, muitas dificuldades de conseguir as mudas. Claro que o Estado está em crise, as empresas também se fecharam um pouco, mas nós não paramos com o nosso trabalho, não. Então, em cada lugar que a gente vai, a gente faz um plantio simbólico de árvore para que todos saibam que essa é a nossa bandeira. E quando a economia melhorar, que nós estamos achando que ela vai melhorar, nós vamos voltar a buscar as mudas que nós precisamos para levar a todos os rincões de Minas Gerais. E principalmente plantamos nas escolas, para as crianças verem, a gente fala sobre a árvore, a gente conversa com elas, né, vários prefeitos, está aqui o prefeito de Amparo, né, muitas cidades, muitos prefeitos já nos receberam, com muita simpatia, com muita eficiência, junto com a EMATER, com o IEF. Então, a gente só tem, graças a Deus, coisa boa para falar das caminhantes da Estrada Real. Não recebemos dinheiro do Estado, nem de prefeitura, nunca recebemos um tostão de ninguém. Nós, tudo o que fazemos é por conta própria, fazemos questão de manter essa independência, né. Não fazemos política dentro do grupo. Aqui tem várias políticas que gostam de política, né. Teve gente aí que fez campanha para o Bolsonaro até morrer. Tem algumas aí que já estão um pouco mais à esquerda. Mas nós respeitamos, convivemos e isso é muito bom, né. Então, eu queria, Ione, Wendel, Marília, Tramonte, que saiu um pouco, agradecer em nome dessas 64 caminhantes, 74 com as licenciadas, agradecer do fundo do coração essa homenagem. Isso é um incentivo. Tem horas que a gente, às vezes, fica um pouco assim, né. Algumas começam a desanimar, problemas de saúde, a idade vai chegando, né. Então, quando alguém faz uma homenagem como essa, nos põe para cima, nos motiva de novo a continuarmos caminhando, plantando, convivendo, divulgando Minas Gerais, falando da Estrada Real, contando para todo mundo o quanto o turismo é uma ferramenta de desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país, fazendo, eventualmente, um trabalho social também. Nós ajudamos já muitas entidades através do grupo, né. E isso nos enriquece muito, nos inspira muito e a gente, sem dúvida nenhuma, nós somos mais felizes, eu digo isso em meu nome, mas eu acho que eu posso falar em nome de todas, eu acho que nós somos mais felizes por participar de um grupo bonito, um grupo saudável, um grupo forte, um grupo cidadão, um grupo ecológico, que é a Associação das Caminhantes da Estrada Real. Eu quero agradecer a diretoria toda, quero registrar aqui a... Gente, a diretoria, por favor, se levante aí para todo mundo ver. Quem está aí? Zélia, pode levantar. É ouço, conselheira. Taninha, nossa diretora administrativa. Nossa diretora de caminhada. Mais alguém aí da atual diretoria? Eu, Vila Guimarães, minha charazinha. Então, esse é o grupo que está a diretoria hoje na frente, né. E eu quero agradecer a presença de todos, né, do Marcelo Absaber, quero... do Maranhão, da Regina, nossa secretária executiva, do PP, que é tão querido, enfim, de todos, Sérgio, um jornalista muito querido, Sérgio Moreira, assessoria da Ione, meu querido amigo da associação... Como é que é o nome da associação? Convention Bureau. Do Convention Bureau. Estou esquecendo de alguém? Muito obrigada. Então, a todos que vão receber... Muito bem. Obrigado, Maria Elvira. Pela ordem. Antes de passar aqui para a deputada Marília, você quer fazer uso da palavra? Não, eu queria dizer, quando Maria Elvira terminou, eu queria dizer que uma característica nossa é que a gente é muito amiga e, acima de tudo, a solidariedade entre a gente é uma coisa muito bonita. Só para completar, acho que isso também é importante. Muito bom. Muito obrigado. Agradecendo também, em nome da comissão, a presença do ex-secretário Marcelo Absabe, também do Anderson, ex-presidente do Convention Bureau, como presidente do Convention Bureau, ex-presidente do Convention Bureau, do PP, da Revista Fotos FES, Maranhão e todas as assessorias aqui presentes. E a Regina, chefe de gabinete também da Ione. Obrigado pela presença, Regina. Vou passar, então, aqui, para fazer o uso da palavra, para as suas considerações, a deputada Marília. Boa tarde para todas e todos. Primeiro, eu quero cumprimentar a deputada Ione por ter proposto essa homenagem à Marilvira, mas acredito que a todas as caminhantes que fazem parte deste grupo. Eu acho que é muito importante, Ione, que esse parlamento reconheça ações, ativismo, como esse que é praticado. Porque é um ativismo político também. Então, Ione, eu fiz questão de estar aqui e estou me sentindo muito bem em estar aqui. Fiz questão de estar aqui porque eu reconheço, na Marilvira e no grupo, um papel muito importante na valorização do patrimônio histórico, na valorização das questões ambientais, na questão da cultura e nesses laços que vocês constroem através dessa convivência. Então, eu fiz questão de estar aqui porque achei muito merecida a homenagem. Saí da reunião do bloco para vir aqui. Mas, quero dizer que, para mim, é um momento de alegria poder compartilhar e conhecer um pouco da história, porque eu nunca tinha ouvido você contar. O que aumenta ainda mais a minha admiração por você e por esse grupo que faz parte desse ativismo político. Que é uma história de... Que é ativismo, que é de compromisso. Porque vocês preocupam com o bem-estar, mas preocupam quando planta a água com a questão ambiental, denuncia a situação que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, se compromete com a mudança da realidade. E quero dizer, Marilvira, que você sempre, independente das questões políticas e partidárias, eu nunca fui ser do seu partido ou das várias passagens partidárias que você teve, mas você sempre foi uma pessoa que me inspirou pelo seu compromisso com o feminismo, pelo seu compromisso em estar em um lugar que é majoritariamente composto por homens, e a gente sabe o quanto isso é difícil para nós. Então, eu sempre admirei muito a Marilvira pela ousadia, por esse ativismo que ela tinha no parlamento, sempre foi uma pessoa de muito destaque. E agora, ainda mais, porque ela continua militando politicamente nesse ativismo através das caminhantes, independente de ter uma representação político-partidária. Então, eu acho isso tudo de bom, viu, gente? Eu queria saber se cabe mais uma nesse grupo. Mas aí a gente fala assim, olha, eu expresso o meu desejo à minha vontade, mas eu acho que é incompatível estar com vocês com essa agenda que eu particularmente tenho. Mas, se algum dia for possível, manda a agenda de vocês, de repente, a gente participa a uma ou outra atividade e ajuda a fortalecer. Mas, parabéns de coração, parabéns, Ione, e a todas vocês que estão aqui. Obrigada. Muito obrigada, deputada Marília Campos. Ok. Eu só queria, agradecendo, já fiz agradecer à mesa, à Comissão de Cultura, eu queria fazer um agradecimento especial à deputada Ione Pinheiro, que é uma pessoa, como ela me falou, como ela falou para vocês, eu conheci o pai dela, o seu Antônio Pinheiro, que era um grande líder político na região, lá em Ibirité. Então, eu frequentei, sim, a casa deles, eu lembro da mãe dela. E fui ficando amigo, conheço todos os irmãos, de uma forma especial, eu diria que o Diniz Pinheiro ficou, ficamos muito amigos, inclusive, eu votei nele na última eleição para o Senado, fiz campanha para ele, sei que muitas caminhantes votaram nele também, e ele, quando estava aqui na casa, nos acolheu de uma forma fantástica, fizemos um plantio de árvore aqui na praça, ele era sensibilizado pelas questões ecológicas, e eu queria entregar para você, Ione, nesse momento, como agradecimento nosso, um livrinho que nós fizemos, é muito simplesinho, mas que mostra a trajetória das nossas caminhadas, e dos, enfim, depois nós vamos armar para você também, Marília, para você, Wendry, mas eu vou entregar primeiro para você, ela foi feita em 2015, aqui, e um dos livros escritos pela nossa querida Diva Dorotique, não está, está com probleminha de saúde, não pôde vir, tinha médico hoje, mas mandou, aqui está o livro, Caminhos do Espinhaço, um dos roteiros que nós fizemos, em que é detalhado, inclusive aqui, as fotos desse meu, que ano foi esse aqui, gente, foi 2004, eu acho, inclusive, você vai ver, eu era 22 quilos mais gordão, diferença enorme, com a cara desse tamanho aqui, então, então, gente, muito obrigada, Ione, eu fiquei muito feliz, eu quero registrar a presença aqui da Cleonice Liboreiro, que chegou, que é nossa coordenadora das comissões nossas, antiga diretora do meio ambiente, nos ajuda muito na área do meio ambiente, e, aqui, as outras eu já falei, não é? Então, muito obrigada, e quero agradecer também, vai entregar ainda, está bom. Muito bem, neste instante, a deputada Ione Pinheiro, este presidente, e convidar também a deputada Marília, farão a entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Associação Caminhantes da Estrada Real, a Sé, por seus 16 anos de fundação. Então, vamos chamar todas as caminhantes para a gente se posicionar aqui à frente para a foto e a entrega do voto de congratulações. do voto de Obrigado. 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 Muito bem. Nós vamos só fazer o encerramento aqui e depois a gente pode fazer todos os cumprimentos, viu? E quero agradecer porque eu fui o bendito, é o fruto entre essas mulheres bonitas. A Maria Elvira falou da foto da idade, né? Mas ela mostrou a foto dela antes, depois ela vai ter que vender essa fórmula aí para uma grande empresa porque vai passando o tempo e vocês vão ficando mais bonitas, né, Maria Elvira? Não é? Então eu já vou proceder aqui, que aí vocês já podem fazer os cumprimentos. Cumprida a finalidade da reunião, essa presidência agradece a presença de todos os parlamentares, das deputadas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Parabéns às caminhantes pelos 16 anos, que venham mais 16, mais 50, bodas de ouro e muito mais.